Há quase um ano, moradores de Bandeirantes, Itambaracá e cidades vizinhas enfrentam fila para atravessar o Rio das Cinzas. É que a ponte foi levada pela chuva e a nova passagem ainda não está pronta. O aluguel da balsa custa ao estado 90 mil reais por mês. A fila de espera para atravessar o Rio das Cinzas chega a uma hora e meia. A balsa comporta no máximo 12 veículos por vez. Mas quando tem ônibus e caminhão, cabem menos. Nesse sol, na beira do rio, é sacrificante. O sol está quente, não dá para ficar esperando ou não? Não é fácil não, né? Ainda uma hora dessas, tem bastante gente, aí demora. Tem gente que prefere cruzar a pé. Às vezes a gente vem, atravessa de pé, pega carôndola de lá, um sofrimento mesmo. O que alivia a espera é acompanhar a construção da nova ponte, que está com 85% das etapas concluídas. Tem que ficar contente, porque está saindo rápido, né? Se fosse... a gente pensava que ia ficar uns três anos sem ponte, mas o governo, eu acho que agilizou a coisa logo, né? A ponte antiga caiu durante as chuvas de janeiro. O governo precisou alugar a balsa. Cerca de 1.200 veículos passam por dia pela PR-436, entre Bandeirantes e Itambaracá. A nova ponte tem 9 metros de altura, 3,5 a mais do que a anterior, para garantir que a água não vai passar sobre a pista durante as cheias do Rio das Cinzas. A previsão é que a obra fique pronta até o início de março. Segundo o DER, a ponte terá duas faixas de rodagem com apostamento nos dois sentidos. A ponte tem 210 metros de extensão. O investimento é de 15 milhões de reais. Faltam concretar dois tabuleiros, né? E aí o que falta são os aterros, os encontros da ponte, certo? Esses aterros, houve uma negociação para poder conseguir esse material, para poder fazer os aterros, né? E a firma está iniciando já. A gente fica muito feliz de ver essa ponte aí. Essa daí está ficando maravilhosa, muito bom.